Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês um vídeo sobre trocas curtas, tá? É um dos aspectos mais importantes do Warzone, da Ilha do Renascimento, de qualquer outro modo, essas trocas curtas. Se você pegar aí de cada 10 embates, de cada 10 confrontos, você vai ter 6, 7 trocas de curta distância, entre 2 ao 3, de média distância e longa distância. Hoje em dia tá muito raro de ter, talvez uma em 10. Então, aproveitando aí essa pegada de 60, 70% de trocas curtas, eu me proponho a sempre treinar trocas curtas, a discutir com vocês na live, e o que eu tenho feito é cair em Fortune Skip e pegar uma arma de curta distância, um colete e já ir pra cima, tá? E eu anotei e eu queria trazer pra vocês as nossas conclusões, a nossa pegada, o que foi prático, o que não foi, o que é legal de trazer e o que não é, em termos de trocas curtas, tá? Primeira coisa, preparação na sequência, posicionamento. Preparação, o que eu falo? Você cai no jogo, você precisa de um mínimo de preparação. E na minha pegada é uma arma curta e as armas do chão em Fortune Skip estão muito, muito boas. A Blixen, a Marco V, a PPSH, a Arma Guerra, a própria Welgan, às vezes você acha. Então, assim, estamos bem de SMG Stain, pode pegar um SMG qualquer, passa um colete e já vai pra cima. Essa é a fase de preparação. Posicionamento. Você tem uma movimentação até chegar no seu alvo, e essa movimentação geralmente, de preferência, envolve você não se expor numa situação, né? Não se colocar numa situação muito ruim. De preferência estar num terreno elevado, de preferência estar numa situação onde você não fez muito barulho pra chegar no seu alvo, pra você ter a sua vantagem. Posicionamento é justamente quando começa o confronto, você estar em posição de vantagem em relação ao seu alvo. No mínimo, no mesmo nível, né? No mesmo nível, assim, de altura. Você não tá num terreno rebaixado em relação ao seu alvo. E, de preferência, já mirado, já esperando, já, né? De uma forma agradável, de uma forma que não vai te complicar. Esse aí é o posicionamento. Você escolhe, você escuta, você tenta adquirir informação, você passa um radar, passa um vant, e aí você tem movimentação e posicionamento antes da briga. Aí você tem a questão de mira, que basicamente é acertar mais tiro do que o seu adversário. Às vezes, é um desafio. Pra quem é mouse e teclado, eu tenho diversos vídeos sobre treino de mira, treino de tracking, treino de flicking, enfim. E aí, na sequência, você tem movimentação em fight. Enquanto você tá dando o seu spray, enquanto você tá trocando, o que é que você faz? Você dá strafe de A e D? Você faz drop shot? Você faz jump shot? O que você usa pra se movimentar? E o que é mais eficiente? Logo depois, você tem análise e recuperação. Análise de qual forma? O que me custou essa briga? Será que eu preciso recarregar? Será que eu preciso passar colete? Tá vindo um outro parceiro? Eu preciso me mandar daqui e passar as caixas de placa? O meu time precisa de ajuda? Isso tudo é análise e recuperação. Se você estiver numa situação ruim, você corre e se recupera e tenta ficar vivo. Então, vamos dizer assim que de uma maneira organizacional, são esses os passos pra você ter uma trocação muito legal. Tá bom? E com esse treino que eu fiz e faço em live, em Fortune Skip, eu consigo com frequência dizer pra vocês que eu já melhorei bastante. Antes, praticamente cada trocação 1x1 era 50% de chance de ganhar ou de perder. Querendo ou não, olha esse cara aqui fazendo vários zigue-zagues, tentando me dibrar, eu consegui fazer um tracking ainda, mas hoje eu consigo matar 6, 7 pessoas num 1x1 antes de ser derrubado no modo solo, com alguma frequência, usando SMG, sem o meu loadout, sem precisar de farmar horrores. Pega uma arma do chão que tá boa, né? Aqui eu tô com uma Blixen roxa, tá excelente, vai pro chão e faz a sua troca. Exercita a sua mecânica, exercita a sua pegada, a sua movimentação. Aqui eu tive que me movimentar bastante, dei um jump shot aqui pra surpreender o meliante, logo na sequência fui surpreendido, você corre, passa a placa, tá? E aí tem algumas dicas, tanto o burpee quanto a questão do aim assist. Uma coisa que eu notei muito trocando de perto e fazendo esses treinos de trocas curtas, é que o drop shot, ele é muito bom contra o controle. A maioria da galera dos meus lobbies é do controlão, vou falar aí 70%, 80% de trocando de controle, eu dou uma passada ali quando o lobby é feito, e dá pra ver todo mundo de controlinho. E aí o aim assiste, ele ajuda, não tem como. Ah, o Ogre é choro? Não, não é choro. É uma realidade do jogo, e aí a gente tem que saber como counterar. O Airinho, inclusive, fez um vídeo sobre isso, ele participou da minha live, entrando no Discord, batendo papo comigo. Ele é um cara que jogou um ano e meio no mouse e teclado e mudou pro controle, e ele tá com três meses de controle, e ele simplesmente não quer mudar mais, porque o controle pra ele funciona muito melhor do que o mouse e teclado. Tantos outros jogadores profissionais estão mudando do teclado para o controle. Tony Boy tá fazendo essa transição, outros tantos. Então a gente tem que considerar isso. Burpee é uma movimentação que é muito boa, principalmente quando você tá frente a frente com o seu alvo e você não tem cover. Você simplesmente não tem como tá coberto. Então você se agacha, você se deita no chão mesmo, e assim que você se deita, você aperta o espaço duas vezes pra você pular enquanto você tá deitado. Esse pulo, ele é muito rápido e ele acontece numa questão de dois frames. Então esses dois frames, eles tiram completamente a estabilidade do jogador que tá trocando contra você, porque ao mesmo tempo você deitou no chão, a mira do seu adversário tende a abaixar, e aí você apertou espaço, espaço, e você tá no ar, de repente. De repente. É uma das movimentações mais bizarras que nós temos no jogo. Dois frames pra você sair de peito no chão pra tá flutuando no ar imediatamente, quase que imediatamente após a deitada. E aqui eu chamei o inscrito do YouTube, o Kratos, pra entrar no Vanguard comigo e mostrar pra vocês como é que funciona o M-Assist. Eu tô de controle e não estou mirando, ó. Minha mão direita tá no ar. Eu só tô segurando pra trás, com o meu analógico de movimento, e você vê como a mira do M-Assist, ela funciona. Eu não estou mirando e ela acompanha o meu alvo completamente. Ela puxa quando o meu alvo se movimenta de um lado para o outro, tá? Mesmo se ele estiver pulando. Ele faz ali o Jump Shot, a mira segue. Agora, quando você se deita, o M-Assist não funciona. Geralmente, os jogadores de controle, inclusive, eles têm dificuldade em controlar o recuo, e esse recuo puxa um pouquinho mais pra cima. E aí, se o cara estiver deitando, o seu adversário perde a mira do que ele tá fazendo. Tem sido um jeito muito eficiente de ganhar as trocações no 1x1 contra controle. Dá pra perceber nitidamente. Quando você troca contra controle, as balas, elas simplesmente não erram, os trackings são perfeitos, você tem pouco tempo pra reagir. E quando você deita, você por um segundinho, 1.2 segundinhos, você simplesmente para de trocar tiro. E aí, a gente volta para o tópico de nível 2, para o tópico de número 2, que era acertar mais tiro que o seu oponente. Muitas e muitas vezes, durante a trocação, você sente que o seu adversário ficou com um dente na boca. A galera fala, tá um, tá um, tá um. É porque você errou um tiro a mais do que o adversário. É por isso que é tão importante você ter uma submetralhadora com a cadência de tiro grande. Porque às vezes você consegue mesmo, né, você e seu adversário erraram o mesmo tanto, mas a sua arma está cuspindo mais balas, você acaba naquele intervalo acertando um tiro a mais. E aí você consegue a eliminação, e o seu adversário não consegue. Nessa pegada, a Marco V é mais interessante do que a Blixx. Então é algo que você precisa considerar quando você escolhe também as suas armas. Eu trouxe esse vídeo aqui para sumarizar, para resumir um pouco da minha experiência, jogando bastante um X1 em Fortune Skip com o Respawn, caindo em vinhedo e batendo repetidas vezes contra jogadores de mouse e teclado, de controle, e trazendo para vocês esse tipo de treino e o que funciona e o que não funciona para mim até o momento. Me falaram também que o Savitz fez um vídeo falando que o jump shot é algo que cantera o M-Assist. A gente já mostrou aqui também na movimentação do Kratos que independente dele pular ou não, o assist está mais do que cravado, e isso não é verdade. A única coisa que confunde o M-Assist e faz o M-Assist parar de seguir é o drop shot, quando o adversário deita na sua frente. Então continuem fazendo os strafes, continuem fazendo os jump shots, mas tenham em mente que, na maioria das situações contra jogadores de controle, o drop shot vai ser bastante eficiente em comparação com outras técnicas de movimentação dentro da briga. Recapitulando, preparação, movimentação antes da fight, posicionamento, engage, que é o confronto, aí você tem mira, e as consequências da mira, de puxar a mira antes, de estar ciente de onde o seu alvo vem, utilizar também o som dos passos para se posicionar de acordo, movimentação em fight, análise e recuperação. Espero que vocês tenham se divertido e curtido, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro e também aqui no YouTube, todas as lives de código eu estou trazendo para cá também, mais ou menos às 4 da tarde até a noite, até meia-noite, tá bom? Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí